Olá, quarto ano, estou de volta com vocês, nesse momento com a nossa disciplina de geografia, né? Estamos caminhando para o final das férias, não é mesmo? Mas não esqueça de encaminhar a sua atividade conforme solicitado no final da videoaula para o WhatsApp 99251-2247 e sem mais delongas, vamos direto para o tema da aula de hoje. Hoje em Geografia, no seu módulo 2, nós vamos tratar do tema Contraste nas Paisagens da Cidade, né? Então, vamos falar sobre esse contraste em diferentes paisagens que formam ali a cidade. Então, as paisagens de muitas cidades apresentam grandes contrastes, veja alguns exemplos, né? Então, nós vamos notar alguns exemplos que vão mostrar esses contrastes. Em caso aqui, especificamente em algumas paisagens urbanas, podemos observar construções antigas contrastando com outras mais modernas existentes no seu entorno. É só nós olharmos no centro de Goiânia, né? Nós temos ali construções bem mais antigas, o bairro de Campinas também. E você vai para o outro bairro, você vai notar que as construções são mais modernas, né? Não tem ali as mesmas características das antigas, não é mesmo? É o caso da paisagem de onde está situado o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que tem o nome de Ado Malagoli, né? Então, Ado Malagoli é um museu de arte que fica ali no estado do Rio Grande do Sul. Foi construído no início do século XX, que está localizado entre prédios e construções mais recentes. Olha só o museu aí, você está vendo de amarelo, você vê que tem toda uma estrutura no seu formato de construção, a sua arquitetura é bem diferente das construções que estão à sua volta, né? Os prédios ali, a gente vai ver que não tem essa característica arquitetônica, não é mesmo? Então, isso faz parte da paisagem de uma cidade e isso nós chamamos de contraste, né? O moderno com o mais antigo, né? Ali se mistura, não é mesmo? Nessa paisagem, podemos observar uma área urbana com infraestrutura adequada e moradias luxuosas ao lado e outra área com moradias precárias e desprovidas de qualquer tipo de infraestrutura. Ok, nós estamos vendo ao fundo, né? Condomínios de prédios, né? Altos, grandes arranha-céus, né? E ali tem toda a infraestrutura de comércio ali em volta, porque tem uma estrutura diferente de moradores também, né? Que vai aquela questão de classes sociais, né? Que as pessoas têm essa questão de olhar muito por isso, né? Principalmente as pessoas que não têm a humildade necessária. E tem a área aqui que você pode ver, né? Uma paisagem diferente da outra. As duas paisagens são de São Paulo. Vocês estão vendo aqui, né? Casas mais precárias, não tem todo aquele conforto e não tem ali toda a infraestrutura no bairro, igual tem no outro, não é mesmo? Então, são dois contrastes também que mostram aí na cidade de São Paulo. Agora, contraste nas paisagens de Goiânia. Já que nós estamos falando de contraste em São Paulo, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, eu trouxe para vocês também o contraste em Goiânia, né? Nós temos que falar da nossa cidade também. Nós temos que sair, muitas das vezes, do livro para trazer a realidade nossa para as videoaulas. Nós temos aqui esse Parque Areião. O Parque Areião fica ali na divisa com o setor Pedro Lovico e o setor Marista, né? E logo abaixo também fica próximo ao setor Sul. Você olha, é um belo parque, muito verde, tem água ali, né? Do lago, né? Muito bonito, não é mesmo? Quem já foi ali conhece, tem os macaquinhos, né? Que fica ali também, tem os patos ali, né? Peixes, né? Que são colocados ali. Então, muito bonito e muito verde que é o principal, né? E você vai ver lá ao fundo, né? Aqueles prédios luxuosos ali, né? Que as pessoas ricas vivem, né? Então, são prédios que tem ali um apartamento, dois no máximo por andar, né? Que é uma estrutura bem extensa para as famílias que ali habitam, as pessoas que são ricas, não é mesmo? E nós vamos ter aqui, né? O bairro Parque das Flores. É um bairro aqui em Goiânia. Você vai notar uma praça aí. Essa praça está com a grama baixa, né? Mas você vai notar que a calçada é uma calçada, né? Que não é uma calçada igual do bairro luxuoso. Você vai ver, então, as cestinhas de lixo ali, né? Que estão todas tortas já, enferrujadas. A imagem está um pouco menor, mas na hora de montar a aula deu para perceber, né? Com as imagens maiores. E essa praça não está bem cuidada, né? Não tem ali toda uma infraestrutura adequada, igual acontece em um bairro de classe média alta ou uma classe alta de ricos, não é mesmo? Então, a gente tem que observar isso. São contrastes da paisagem de Goiânia, tá? Agora, nós vamos falar aqui de um dado importante de 2012. Segundo a ONU, Goiânia é a cidade mais desigual da América Latina. Então, a ONU constatou, com os levantamentos que ela fez, que no ano de 2012, Goiânia estava ali como a cidade mais desigual da América Latina. Olha só, é um dado vergonhoso para a gente pensar, né? Que nesse ano de 2012, não é muito tempo, né? Recente, Goiânia, então, apresentava ali maior desigualdade, se comparar com outros países, né? Então, não é um dado interessante, não é um dado que nos alegra, né? Saber que a nossa cidade tem uma desigualdade muito grande. Isso é só em 2012? Não, atualmente nós sabemos que tem muita desigualdade na nossa cidade também, não é mesmo? Agora, para vocês, vocês vão fazer a leitura na página 301, né? Para complementar também a videoaula, né? Do que eu expliquei para vocês. E na página 302, no módulo 2, vocês irão responder os exercícios, né? Esses exercícios que vocês responderem, vocês vão encaminhar para o 99251-2247, pois precisamos atribuir sua frequência e sua participação antes das férias, tá bom? Não esqueça de encaminhar e na sexta-feira faremos as correções dessas atividades, né? E das demais disciplinas também. Um forte abraço para você, até a próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.